O pessoal torce muito pela Via, né? A Via já desvalorizou, acho que quase 70% ou mais. Mais, né? Esse ano, acho que mais. Mais que 70%. É, já desvalorizou bastante. R$2,90, acho. Bate 3, ali fica no 3 e pô. O segundo posto da pandemia bateu 4 e pouco. É, ela veio do 16 para o 4 e aí retomou e aí depois desmoronou. Foi parar em 25, agora caiu para 2. 90% de queda. Exatamente. E aí os analistas, eles ficam muito em dúvida. Eu vejo alguns falando que vale a pena comprar Via e outros que não. O que você acha do case Via? Você acha que vai melhorar a longo prazo? Você gosta? Eu gosto, tá? É uma das posições que eu defendo, que eu tenho nas carteiras recomendadas. E o porquê? É, se você comparar, se você pegar a empresa, ah, em 2018 ali, quando ela era uma empresa puramente virtual, física, né? Então, assim, 92% das vendas vinham do varejo físico, das lojas. E aí depois teve a troca de gestão, troca de controle, né? E a Via se colocou ali para ser uma empresa digital. E ela conseguiu fazer um turnaround, fazer uma troca, fazer uma mudança. Hoje é uma empresa que tem mais de 50% de exposição no digital. Vem investindo pesadamente em logística, em tecnologia. Mas quando você olha para o resultado dela, o resultado dela, ela vem demonstrando crescimento. O EBITDA dela no 2020 consolidado, 21 consolidado, 2,5 bi. Para uma empresa que não está valendo, não sei agora, mas não está valendo 4 bi. Não está valendo nada. É até interessante que no release ela coloca o valor dela do estoque ajustado pelo markup dela. E esse valor está próximo a 10 bi. E ela não vale nem metade disso. Ela não está valendo nem metade do estoque. Por quê? Porque teve essa onda no mundo das empresas de tech e de crescimento começarem a cair em função de aumentos de juros lá fora. E aí o investidor olha tudo como um saco de gato só. Ele não quer saber o que é. Ele quer saber, ó, é tech? É tecnologia? Beleza. Vamos bater. E aí a gente começou a assistir a queda dessas empresas aqui. A característica das empresas de crescimento, de growth pesado, é ter múltiplos altos. Você negociar 100, 150 vezes. Se você olhava Magalu, Magalu teve um momento ali que estava sendo negociada 100 vezes EBITDA. Então, assim, era alto, era um múltiplo alto. Nesse movimento de queda e dessas ações e do aumento de juros lá fora, fazia sentido a queda. Quando você pegava a via varejo, ela estava sendo negociada 10, 12 vezes EBITDA. Hoje ela está sendo negociada 4, 5 vezes. Nível de vale, de comodos, não faz sentido nenhum. Então o investidor colocou tudo no mesmo saco e bateu. Aí, no resultado do, não sei se foi no quarto, no terceiro, no ano passado, vieram os passivos trabalhistas. E ali, era um, assim, tem algo material, de fato, mas era da gestão passada. Era de 2016 para baixo. Teve uma mudança nas condenações. Depois da pandemia, as pessoas começaram a ir mais para a justiça, pegar casos antigos. E a justiça começou a ser mais rápida. Então teve um aumento ali material. E isso pegou. Mas quando você olha, quando você olha para a empresa, tem um impacto, sim. Mas a gente não está falando da empresa que é hoje. A empresa hoje não tem esse tipo de problema. Além disso, ela tem um benefício fiscal, umas amortizações que ela tem que fazer de passivos, que ela consegue quase quinetar esse resultado. Então, ela consegue pegar esses passivos e anular com algumas coisas, com algumas questões tributárias que ela tem. Então, quando você olha para a geração de caixa da empresa, mesmo com, no ano passado, foi um bi, ela conseguiu não queimar a caixa com esse movimento, porque ela conseguiu anular isso aí com alguns passivos que ela tinha lá para abater. Então, assim, não é o final do mundo. O que o mercado precificou, o que está implícito na via varejo, é praticamente uma quebra, insolvência. E não é isso de longe. Na minha visão, está muito errado. Só que o mercado, o investidor, ele tem aquela questão de, tipo, entra na moda. De um dia para o outro, a gente começa a falar de tech. Em março de 2020, tech virou a bola da vez. Aí todo mundo fala de tech e esquece o resto. Aí, nesse momento, a gente virou e-commerce e tech que ninguém quer. E a via varejo está horrível. E ninguém nem olha. Afinal, das contas, olhar para valer balanço ali, ver os números do que está acontecendo, ninguém entrou no detalhe. Então, assim, está muito amassada. Para mim, é uma das ações mais... Fala, pessoal. Aqui é o Alan do Cortes Investimentos. Venham pedir a todos que gostam do canal para se inscrever e deixar aquele like na confiança. Contamos com vocês e bora continuar o vídeo. As contadas na bolsa hoje. E você acha que Magazine Luiza, por exemplo, ou outra empresa... Cheguei até a ouvir falar em lojas americanas que poderiam comprar a via no preço que está. O que você acha disso, Rafa? Eu acho que faz todo sentido. Está tão... Não vale um bi de dólar. Quem que vai querer entrar no Brasil? Muita gente fala, as concorrentes, as gringas estão entrando. A Amazon está entrando faz 15 anos no Brasil. E não conseguem ter uma penetração. Porque as pessoas têm a ilusão de que dinheiro resolve os problemas. E Brasil não é isso. Operar em Brasil, você tem que conhecer muito bem. Sim. Que é um mercado mais volátil. Muito mais volátil que eu. Que é a bolsa dos Estados Unidos. A operação do dia a dia. A operação do dia a dia. A logística, a entrega, a comercial. Sim, postos, tudo isso. Pensa assim. Eu acompanho a B2W. Vai estar há muito tempo nesse mercado. Em 2011, 2012, 2013, ela tinha um problema difícil ali. Que era a questão de roubo. E era roubo. Em rodovia. E roubo dentro do CD. E aí, você imagina o gringo tentando entender a dinâmica de roubo. Não, espera aí. A Amazon vai fazer uma reunião para entender a dinâmica de roubo em rodovia. E para entender a dinâmica de roubo dentro dos próprios CDs. É um negócio impensável. A gente anda nas estradas. É engraçado ver caminhões de carga, né? Com bolinha. Muito bem. Bolinha amarela, bolinha azul. O que é? Para não roubarem. Se alguém roubar, tem um caminhão de bolinha amarela. É mais fácil identificar. O americano não faz ideia do que é isso. Então, operar no Brasil, assim, não é simplesmente chegar e ter dinheiro. É muito mais fácil comprar uma operação aqui. Então, assim, além disso, ela tem uma questão muito forte que são as lojas físicas, né? Exato. Ela tem uma entrada interior que as outras não têm. Ela consegue... Ela tem, de alguma forma, uma parte de recorrência, que é o quê? Pega no interior, onde as pessoas não têm acesso ou têm pouco acesso ao mercado financeiro, a cartões, e ela vende no crediário. Então, vira uma expertise que poucos têm ali. Então, eu gosto bastante. Assim, acho que não é tão simples chegar e falar, vou entrar nesse mercado e vou derrubar todo mundo. A gente já viu muitos em outros setores tentando fazer isso e não conseguiram. Agora, Rafa, uma das maiores queridinhas da Bolsa de Valores foi a Magazine Luiza. O que a gente ouvia falar de gente comparando... Pô, se eu não tivesse comprado um iPhone, tivesse comprado ações da Magazine Luiza, eu teria ficado milionário. Mas aí o cenário inverteu. E aí eu queria te perguntar. Magazine Luiza é momento de compra, é momento de venda? Qual é a sua opinião sobre Magazine Luiza? De longe, venda não é. Eu acho que é o mesmo ponto que a gente estava falando em relação a... O investidor sempre tem a ideia do 880, é muito extremo sempre. Ou quando a gente olha para o Brasil, ou a gente vai virar uma Venezuela, ou a gente acha que é uma Suíça. E no meio disso tem o Brasil que oscila ali, tem os altos e baixos. A Magazine Luiza, se pegar o balanço dela, nos últimos anos, teve uma mudança. A empresa parou de crescer, deixou de entregar resultado. Durante a pandemia teve um trimestre ou outro que, logicamente, não entregou um baita no resultado. Mas não teve uma mudança absurda. É muito mais uma percepção. E a percepção do investidor que o e-commerce não é rentável, e que vai ter uma grande disputa nesse mercado, que está acontecendo. E o que aconteceu com ela? Ela teve uma reprecificação. Ela é negociada a 100 vezes geração de caixa e bícita. Hoje ela está sendo negociada a 30. Então, ela veio muito mais para o nível de valuation do varejo tradicional do que do varejo tech. Esse movimento, assim, é aceitável. Beleza, tivemos esse movimento. Mas ela ser surrada, como ninguém mais quer, eu acho que é muito modismo. E aí o investidor tem que sempre se atentar à questão de não entrar em modismo. Porque vira uma onda. Ah, não. Foi o que o André falou. Vou comprar agora. De repente, a empresa passa um momento, não é que vai quebrar, um momento mais delicado. Daí todo mundo quer vender. É igual agora, a bolsa... Mas a empresa está bem, né? Está bem. É, aí passa por uma fase que está sendo... Igual ele falou, reprecificada. E aí... Desculpa, gente. Que palavra difícil, né? Reprecificada. E aí o investidor simplesmente quer vender a empresa. Ele não sabe o porquê. Foi o que o que o Afonso falou. Não quer o relatório. O mercado de Luizia continua entregando resultado. Vem comprando empresas gigantescas como Cabum, Canais Jovem Nerd. Aquisições, né? Tem empresa de cosméticos lá dentro. Esqueci o nome agora. Eu também não lembro o nome. Eu sou um vivo para nome. Mas fantástico a empresa que tem de cosméticos lá dentro. É uma baita empresa. Continua entregando resultado, né, Rafa? A questão foi o que você falou. Varejo subiu juros. O pessoal acha que o varejo acabou. Ninguém mais vai comprar. A economia vai entrar em recessão e vai, realmente. Mas amassaram a cotação da empresa, né, Rafa? É, exatamente. A questão é o que está implícito no preço, né? Por isso que o investidor tem que, muitas vezes, entender por que ele compra a ação. Se ele sabe por que ele compra, ele sabe por que ele teria que vender. Então, assim, ah, eu comprei por tais motivos, mudança de gestão, por entrega de resultado. É hora de vender? Bom, mudou alguma coisa dessa? Mudou? Drasticamente? A empresa trocou de controle e o controle agora é péssimo? Aí você fala, mas faz um sentido vender. Ou teve uma fraude gigantesca, assim, que não dá mais como confiar. Aí você fala, hum, aqui tem coisa estranha, mas o que mudou? Por isso que é importante. Se o investidor entender que ele olhou, entrou, ah, porque ele achava que tinha múltiplo barato, porque ele estava conseguindo crescer em segmentos de e-commerce, fazendo aquisição. E olhar, não mudou nada, assim, o mundo está passando por uma reprecificação. Ah, o que você errou? Aí eu errei a reprecificação de tech no mundo. Beleza, é uma coisa. Agora, querer achar a desculpa da mudança de preço no fundamento da empresa, esse é um baita de um viés, porque as pessoas sempre buscam, né? A ação está subindo, ela é boa. A ação está caindo, ela é ruim. E não é isso, né? O que mudou do dia para a noite para a empresa ser tão boa e agora é ruim, né? Você tem que olhar para o fundamento e falar, caiu, hum, está barato. Ou então, subiu, hum, mas você olha para o fundamento, está caro. Esse é o fundamento do negócio. A grande questão, acho que Magazine Luiza, ela não deixou de ser uma boa empresa. A questão é que ela vinha sendo negociada a múltiplos caros, né, Rafa? Porque ela caiu tão no gozo da galera, muito investidor iniciante comprando Magazine Luiza, comprando Magazine Luiza, a cotação foi parar nas estrelas. E aí, o que acontece foi uma correção. Mas depois da correção, amassaram a empresa, né? Ou seja, ela não ficou na correção. Abaixaram mais ainda, né? Deram uma porrada nela para baixo. E aí, o que acontece? 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 E aí, o que acontece?